Esse aqui eu não gosto de entrar, então tá? Esse aqui é o meu microfone. É um freita em casa e... É muito top. É incrível. Esse aqui é um... Pô, ligar um computador aqui. E... Que é muito pobre. Esse aqui é o mouse que eu tenho desde 2019, desde setembro. E... Esse notebook que eu ganhei quando eu tinha uns... 13, 4 anos. Esse aqui é o mouse da luzinha. Eu tinha a luz aqui, ó. Esse computador é incrível. O PC... GAME! Eu só enchei uma luz aqui... Pra ser GAME! 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 Então, muito obrigado. Tchau!